É dia, é uma festa de cores no céu, papagaio, pandoga, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez, o sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Meu querido diário, eu recebi um convite super legal. Uma amiga minha, a Bettina, me chamou para vir de perto a preparação dos atores antes de uma peça infantil ser apresentada. Eu adorei! Eu já estava no teatro antes dos atores. Eles chegaram super apressados. Também pudera. Não pensei que tivessem tanta coisa para fazer até o início da peça. Sabia, diário, que eles precisam fazer um aquecimento? É verdade, viu? Os atores fazem exercícios de voz. A verdade é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Um pequenino grão de areia. E também de corpo. Que legal! Parecem bailarinos. Esse trabalho acontece porque eles devem estar preparados para apresentar um bom espetáculo. Bem, depois dessa agitação toda, eles vão para o camarim. É, é nesse lugar que os atores colocam as roupas. Os figurinos que vão usar na peça e fazem a maquiagem. Adorei ver a quantidade de produtos de beleza que eles usam. Fiquei louquinha de vontade de usar tudo. Diário, eu descobri um segredo de artista. Alguns comem maçã antes de entrar no palco. A Bettina me disse que essa fruta é muito boa para vós. Eu deixei o Paulo, a Débora e a Luciana fazendo os últimos preparativos. Eles precisavam se concentrar para o espetáculo, que foi maravilhoso. Abertura 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 Andrea Abertura 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 O que há na verdade é que depois, muito depois, apareceu a Estrela do Mar Foi muito legal acompanhar o trabalho desse pessoal Bom, né Diário? Por hoje era só Tchau Diário, tchau, tchau